Esse é o DJ Bruninho B13, muito louco, martigado A MPC na sua mão parece uma trinta que fura brindado E se ele não fosse DJ, ele era bandido O Bruninho B13, já tá envolvido Ele pega bolado, pega bolado, pega bolado Ele pega bolado, pega bolado, pega bolado Ele pega bolado, esculacha tocando ao vivo O Bruninho, o Bruninho B13, o Bruninho B13 Já tá envolvido Já tá envolvido É criminoso o DJ de bandido 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 Esse Bruninho B13, muito louco, martigado E o Bruninho B13, muito louco, martigado Esse é o DJ Bruninho B13, muito louco, martigado A MPC na sua mão parece uma trinta que fura brindado E se ele não fosse DJ, ele era bandido O Bruninho B13, já tá envolvido Ele pega bolado, pega bolado, pega bolado Ele pega bolado, esculacha tocando ao vivo O Bruninho, o Bruninho B13, o Bruninho B13, o Bruninho B13, já tá envolvido Já tá envolvido É criminoso o DJ de bandido DJ de bandido, DJ de bandido É criminoso o DJ de bandido É criminoso o DJ de bandido DJ de bandido, DJ de bandido É criminoso o DJ de bandido É assim, eu não me pertenço A descontinência do jornal é para o meu escuro a pô A descontinência do jornal é para o meu escuro a pô